No turnado de hoje, o tema é o mais novo filme da Disney e da Pixar, Divertidamente. Confira essa personalização completa com papéis de parede, ícones e widgets que vão mudar o visual do seu smartphone. Os downloads de hoje são Nova Launcher, que é o app que serve como base para a transformação, pacote de download do Baixa Aqui com papéis de parede e pacotes de ícones, DigiClock Widget, que é o relógio para a home screen, Lock Screen Club, que é o aplicativo para a tela de bloqueio, iSky Weather, que é o widget de previsão do tempo, e o ES File Explorer, que é o gerenciador de arquivos. E lembre-se que todos esses aplicativos estão disponíveis no app do Baixa Aqui para Android. Como sempre, a gente começa o nosso Android tunado com os arquivos que a gente baixou do Baixa Aqui. Eles estão aqui na pasta de download e a gente vai descompactar. Seleciona o arquivo lá, vai na opção Extrair, escolha o endereço, e aqui em SD Card a gente vai criar uma nova pasta. Beleza. Seleciona a nova pasta lá e vai descompactar. Se a gente vier aqui na nossa pasta raiz, está aqui a pastinha Android tunado, com os ícones e os papéis de parede. Certo? Próximo passo, então, é configurar o Nova Launcher. Toca aqui a opção Home, vai em Nova Launcher, e marca aqui utilizar como padrão para esta ação. Se não tiver essa opção, vai ter dois botões, um OK e um Sempre. Então, Sempre. Beleza. Agora essa é a nossa nova Home. Agora a gente vai configurar. Vai lá nas configurações do Nova. Área de trabalho. Grade da área de trabalho. O tamanho é 8 por 7. Layout dos ícones. Você vai mudar aqui e vai desmarcar a opção Título, porque aí elas ficam sem exibir. Você vai só pela imagem. Está vendo ali a diferença? Volta lá. Largura da margem é média e altura da margem também. Vai desmarcar a opção Indicador de Página. Vai ser Nenhum. E aqui em Avançado, você vai ativar Sobreposição de Widgets e Sobrepor ao Posicionar. Feito isso, a gente volta na tela de configurações. E agora a gente vai remover a DOC. Então você volta aqui na tela principal. Esses ícones aqui você arrasta para fora da DOC, para eles não desaparecerem. E a gente vai deixar eles na lateral aqui. Depois eu vou mostrar como é que fica. Feito isso, a gente pode voltar para as configurações. Vai lá em DOC. E aqui nesse botãozinho aqui em cima, você vai desabilitar a DOC. Ela não vai mais aparecer. Volta lá. Vamos em Aparência. E vai desabilitar a barra de notificações. Para o visual ficar mais limpo. Como sempre, se você deslizar o dedo aqui, ela vai aparecer. Mas na maior parte do tempo, ela fica escondida. E essa foi a configuração do Nova Launcher. Para finalizar, você só vai remover esse conteúdo que está aqui. Pode remover. Esses ícones aqui. Tem mais algumas coisinhas aqui do lado. Você pode tirar já. A gente não vai usar. Beleza. Agora a gente tem a nossa página central aqui. Está pronta para receber o papel de parede. Toca a tela lá. Vai em Papel de Parede. A gente vai aqui em Escolher Imagem. Se você for aqui em Recente, você vai em File Explorer Direto. E aí, eu já abri aqui na pasta certa, mas só para mostrar para vocês o caminho. Android tunado. Papéis de parede. A gente tem várias opções de papéis de parede. Vou mostrar para vocês. Certo? Então, você vai escolher lá uma opção. Vou escolher essa aqui que eu acho que é a mais legal. E ela já está centralizada. Já está no formato certo. É só definir o plano de fundo. Agora, a gente vai mudar os ícones. Se você quiser, você pode adicionar mais ícones aqui nessa personalização. Vou mostrar para vocês como é que faz isso. Vou posicionar eles aqui de acordo com o meu papel de parede. Se você tiver um papel de parede que você escolhe o personagem central, você pode colocar os ícones em outro lugar. Se você quiser adicionar mais ícones aqui, mais atalhos, você vai lá no menu de apps, seleciona o aplicativo e larga ele na tela, que aí ele vai aparecer. Certo? Como eu só quero cinco apps, vou tirar um aqui para deixar o do baixo aqui com a gente. Beleza. Bom, então agora a gente vai mudar o visual dos ícones. Seleciona aqui, vai em editar, seleciona a imagem, galeria, vai lá no File Explorer, volta aqui e vai na pasta ícones. E aí você vai selecionar. A gente tem várias cores. Como eu estou usando o plano de fundo roxo, vou colocar o ícone roxo. Os ícones são aquelas imagens de bolinhas, que são as memórias dela no filme. Então você vai selecionar aqui o aplicativo correspondente, vai concluir a operação. E agora eu vou fazer isso com todos eles. Beleza, agora eu já mudei o visual dos ícones, a gente pode adicionar o relógio e a previsão do tempo. Toca a tela lá, vai na opção Widgets, a gente vai aqui em DigiClock e eu quero o tamanho 4x2. Você vai selecionar, vai segurar e vai soltar ele aqui na tela. Ele já vai aparecer, você toca sobre ele e vai abrir a telinha de configurações. Primeira coisa, vamos configurar a hora. Em configurações de hora, você vai desmarcar a opção formato 12 horas, porque a gente usa 24. E vai em configurações de MPM e vai desmarcar a opção exibir a MPM, porque não é necessário no formato de 24 horas. Cor, fonte e sombra da hora. Aqui a gente vai em fonte da hora, vai nas fontes pré-definidas e a gente vai selecionar aqui a fonte Badabu. Feito isso, a cor da hora é branca mesmo e não vai ativar nenhum contorno dessa vez. Agora a gente vai em configurações de data. Se você quiser, você pode diminuir o formato da data. Tem vários formatos aqui, vou selecionar um que seja menorzinho. Beleza. E agora em cor, fonte e sombra da data, você vai mudar a fonte da data, vai selecionar a opção Arnold e a cor é branca. Beleza, está configurado o nosso relógio. Quando você voltar para a Home, ele já vai estar modificado. Vou posicionar ele um pouquinho mais para o lado aqui. E está pronto. Agora a gente vai adicionar a previsão do tempo. Vamos lá em Widgets novamente. Vai na opção InSky. E eu quero esse tamanho aqui, InSky Icon 1x1. Solta ele lá. E agora já abriu a telinha de configurações. Então, o tema aqui vai ser Yo, que é esse último aqui. Text Color, eu quero que seja branca. Então, seleciona a nova cor. Background, a gente vai deixar ele todo transparente. E vai marcar a opção Icon Overlay e também vai colocar branco. Sem transparência. Então, o ícone tem que ficar nesse cantinho aqui. Beleza. Como a gente não vai editar ele mais, então vamos remover aqui Show Edit Colors e Show Refresh para o visual ficar ainda mais legal. E dá um OK. Beleza. Agora eu vou aumentar ele um pouquinho aqui. E está pronta a nossa tela principal. Agora a gente vai para a tela de bloqueio. Vamos lá nos ajustes do Android. Vai na opção Bloqueio de Tela. Eu já selecionei aqui nenhum. É isso que você tem que marcar. Você tem várias opções, deixa nenhum. Porque senão você vai ficar com dois bloqueios. Um do Android e um do Lock Screen. Agora sim, a gente vai para o Lock Screen Club. Abre lá o aplicativo. Eu já fiz o login. Você pode fazer o login com o seu e-mail ou através do Facebook. Vai abrir essa tela aqui e você vai em Criar Tema. A gente vai no primeiro botão aqui para adicionar uma imagem. Vai no File Explorer. E aqui nas imagens a gente tem várias opções com cenas do filme. Então eu vou pegar a que eu acho mais bonitinha. E aí a gente vai adicionar um relógio. Tem várias opções. Eu achei que o mais legal aqui, o que combinou mais, foi a opção Stylish. Aí a gente vai modificar ela um pouquinho. Em Appearance, as cores a gente vai deixar branco, das duas. Alignment, que é o alinhamento lá, vou deixar centralizado. E o Widget Size pode ser Full Size. Vou deixar ele grande, mas se você quiser pode diminuir. Half Size, ele diminui pela metade. Concluído. E a gente vai posicionar, vou colocar ele aqui em cima. E é assim que vai ficar a nossa tela de bloqueio. Vamos salvar ela então. A gente dá uma fotinha e vai dar um nome. Seleciona ela lá. E vai na opção Usar. Pronto. Agora quando você desbloquear a sua tela lá, vai estar a imagem do filme. Se você deslizar o dedo para baixo, vai aparecer a hora e as opções de conexão. E alguns atalhos. E deslizando o dedo para cima, você desbloqueou. Já está na nossa home screen. Certo? Então esse foi o nosso Android Tornado dessa semana. Antes de ir embora, a gente vai falar das pessoas que mandaram a personalização para a gente através do e-mail participe arroba grupo nzn.com. E quem mandou nessa semana foi o Anderson Vicente, Bernardo Mendes, o César Paredes lá do Equador, Daniel Matos, Elton Santos. Fernando Carvalho, Gabriel Pinheiro, Iago Henrique, João Henrique, Rafael de Venezes e Vitor Kobinski. A gente termina aqui mais um Android Tornado. Fiquem ligados no nosso canal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!